E Três Lagoas, a gente tem registrado o número elevado de aparecimento de escorpiões. Moradores de diversos bairros da cidade têm reclamado do surgimento desses animais. Três Lagoas vem registrando aumento nos casos de acidentes com animais peçonhentos, principalmente com escorpiões. Até a primeira semana de abril deste ano, foram 140 acidentes após a vítima procurar uma unidade de saúde. O Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, por sua vez, recebeu 66 chamados em 2023 relacionados a acidentes e problemas com escorpiões e outros animais peçonhentos. Em todo o ano passado, segundo o Setor de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, Três Lagoas registrou 311 acidentes com escorpiões. E segundo o veterinário do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, Hugo Nogueira, alguns fatores contribuem para isso. Ele explica que é preciso tomar alguns cuidados. Sim, tem bastante casos sim. E aí, o que nós devemos fazer é criar uma barreira para evitar que esse escorpião chegue até a residência. Um dos principais, o controle químico não é tão eficaz nos escorpiões. Então, é evitar mesmo que ele chegue até a residência. E de que maneira as pessoas devem fazer isso? Principalmente pelos ralos, tá? Ralos do banheiro e ralo da cozinha. Tomou banho, fecha o ralo, não deixa aberto somente na hora do banho, e aí depois fechar os ralos e na parte, os ralinhos externos, colocar telinha para evitar. Fazer a limpeza, a manutenção dessas telinhas para não acumular muito resíduo também. A Prefeitura tem realizado ações e campanhas para reduzir as taxas de incidentes. Entretanto, ressalta que é preciso a participação da população, inclusive na limpeza dos quintais e terrenos baldios. Principalmente tijolos, pedaço de galhos, casca de pau, evitar que junte até mesmo substratos, né? Evitar dessa forma que o escorpião fique alojado ali no período do dia e durante a noite ele sai. Então, ele fica alojado ali, muito cuidado também com os sapatos, né? Evitar quando for fazer, colocar os sapatos, bater bastante para evitar que cause um acidente assim. Roupas também, em caso de ocorrência de escorpião dentro da residência também, os lençóis não deixar ficar relando no chão, que aí ele pode subir, né? E aí subir, ficar em um travesseiro, a pessoa deita ali e é onde ocorre o acidente. O escorpião amarelo tito serrulatos tem sido o mais encontrado em Três Lagoas e é a espécie considerada mais perigosa por causa do veneno. E em caso de picadas, o morador deve procurar uma unidade de saúde. Imediatamente procurar um centro de saúde mais próximo, tá? E ali o médico vai avaliar qual que é a situação e tomar as providências necessárias. Caso encontre um animal peçonhento, o morador deve entrar em contato com o CCZ pelo telefone 67-3929-1803 ou na rua Egiditomé, 5.562, no Jupiá, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Caso encontre um animal peçonhento, 5.563, no Jupiá, das 17 horas e das 17 horas e das 17 horas e das 17 horas e das 17 horas.